O que eu estou reparando aqui, o clima esquentou bastante entre a Monique e o Bernardinho, viu? Discussão... Vai parar o jogo o Bernardinho. A Monique continua ali bem nervosa. Porque a Monique não está rodando nada, jogando nada. Aí você fala, não pode jogar na grama, né? Briga com o grupo que eu vi porque não está jogando. Quem não assume a gente pode ser brincadeira. Eu não sei de porém em que vai em porém nenhum. Eu não sei de porém. Eu não sei de porém. Não adianta a gente fazer assim. Bora, bora, bora. É, joga, joga, joga. Não, joga, 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 joga. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Amei. São Luiz, sete, oito, cinco, quatro, sete. Atenção, acontece esse tipo de coisa mais do que natural. Giselle, a gente até que foi inteligente, tirou a Monique dali.